Abu entra no quarto das rainhas prisioneiras e se surpreende com o que vê Adonizedek, percebe algo de estranho ali, vai até o quarto e se depara com Abu. Adonizedek obriga Abu a se curvar diante das rainhas e tratá-las como merecem, pois apesar de prisioneiras, ainda são rainhas. O antigo rei de Gibeão, agora escravo dos hebreus, Zareg, está lavando pratos junto com seus aliados. Racal e Bogotá reclamam do serviço, da nova vida que estão vivendo. Bogotá e diz, nasci para vencer inimigos e não para lavar pratos. Racal reforça as falas de Bogotá e diz, parece que estão enfeitiçados, não acabam nunca. Quanto mais lavamos, mais aparecem. Zareg, com brilho nos olhos, diz, pois eu nunca pensei, queria encontrar tanta felicidade na minha vida. Não sei explicar, mas eu nunca me senti tão seguro. Antes eu tinha medo de tudo, do amanhã, do que pensavam sobre mim, do que podia planejar contra mim. Enfim, era um tormento se a pessoa que era. Racal se dirige. Até Zareg diz, impressionante, o senhor já foi rei, já viveu rodeado de luxos e conforto. Você não está se sentindo humilhado? Zareg balança a cabeça, sinalizando que não, e diz, muito pelo contrário, me sinto honrado de fazer parte desse povo. Racal responde Zareg dizendo, que bobagem, trocou o palácio por uma pilha de pratos? Sujos e está feliz? Zareg lembra Racal que em breve os hebreus irão acabar com Gibeão e todos os reinos que Racal tanto preza. E quando isso acontecer, Racal irá agradecer a ele por ter o tirado de Gibeão e o levado para Echugal. Zareg diz, tudo tem um preço, estamos pagando pelo que fizemos, mentimos para salvar nossa pele, agora somos servos, agora vamos colher tudo o que plantamos. Bogotá interpere na conversa e diz, quem vai colher o que plantou é Finéas. Não vou sossegar enquanto não encontrar o ponto fraco daquele maldito, quero acabar com a moral dele, esfregar a honra dele na lama diante de todos. Zareg fala sobre a fé dos hebreus, Racal responde Zareg dizendo, Mas que bobagem, eles têm apenas um só Deus, não pode ser mais poderoso que os nossos deuses, temos uma legião de deuses. Zareg responde Racal dizendo, quanto mais eu ouço sobre o Deus de Israel, mais eu duvido dos nossos deuses, afinal nunca fizeram nada por nós. Racal se aproxima de Zareg bem próximo ao seu ouvido diz, traidor, está abrando as costas para os nossos deuses, deveria ter vergonha. Bogotá completa as falas de Racal diz, vergonha e medo, porque esse povinho de um deus só, em breve, será derrotado por Adam e Zedek. Tobias vai até a tenda de Darda, Tobias procura um remédio para curar seu mal, pois, segundo Tobias, ele não consegue se lembrar de nada, nem mesmo do seu nome. Darda responde Tobias dizendo, que infelizmente não há nenhum remédio, nenhuma erva que cure o seu mal. Somente o tempo poderá dizer, se recuperará sua memória ou não. Tobias se aproxima de Shaya, segura em suas mãos e diz, ainda bem que existem pessoas como você, Shaya. Para me dar um pouco de carinho, Zaqueu chega ali no exato momento e pergunta o que está acontecendo. Zaqueu está nitidamente muito alterado e parte para cima de Tobias, mas é contido. Tobias sorri, com um sorriso discreto, diz não saber o porquê Zaqueu está tão irritado. Pois não está ali com a intenção de ofender ninguém. Shaya repreende Zaqueu, Darda, pede a Zaqueu que tem um pouco mais de paciência e de compaixão com Tobias, pois está passando por um momento muito difícil. Zaqueu responde Darda dizendo, sinto muito Darda, mas eu não consigo acreditar. Em Tobias, o tempo irá provar que eu estou certo. Já na tenda de Mara, Rakal chama Mara de rainha hebreia. A pergunta se está mesmo disposta a fazer um feitiço de verdade, sacrificar uma criança aos deuses cananeus, para conquistar seu objetivo, destruir o casamento de Eloy e Onar. Mara se nega a fazer o sacrifício e pede a Rakal que não toque mais no assunto. Rakal, de maneira bem tranquila, diz a Mara, que quer trocar carícias com Mara, lhe dar alguns beijos, assim como fez na noite passada. Mara pede a Rakal que não toque no assunto ali em sua tenda, pois seu marido pode chegar a qualquer momento. Rakal e Mara combinam de se encontrar no celeiro à noite. Chega a noite, Mara e Ayude estão fazendo sua refeição. Mara praticamente arranca o prato das mãos de Ayude, que a pergunta o que está acontecendo. Mara responde seu marido dizendo que já é tarde, está na hora dele dormir. Mara diz, eu preciso sair. Ayude lembra sua esposa que ela é uma senhora casada e também já está muito tarde para ela sair. Mara diz a Ayude que irá na tenda de Onar, pois não viu sua filha naquele dia. Não conseguirá dormir sem ver a sua filha. Mara se retira e deixa seu marido conversando sozinho. Mara chega ali no celeiro. É recepcionada por Rakal, que diz, que bom que você veio. A noite está linda, perfeita para o romance. Mara diz a Rakal que está ali por outro motivo, quer saber mais sobre o ritual, que envolve o sacrifício de um bebê recém-nascido. Rakal responde Mara dizendo, o bebê deixará os deuses felizes. Eles atenderam o seu pedido. Mara diz, eu ainda não tenho certeza, mas acho que consigo beber para esse sacrifício. Mara diz que precisará da ajuda de Rakal. Para pegar o bebê, Rakal responde Mara dizendo, pode contar comigo, Mara, para o que for preciso. Rakal está em seus braços em direção a Mara e diz, eu consigo ver em você uma grande, inigualável, feiticeira. Estou orgulhoso de você. Estou vendo que está mesmo disposta a se tornar uma grande feiticeira. Separar em honar de seu marido é pouco diante de tudo o que conseguirá com esse sacrifício. Você irá conseguir riqueza, poder e o melhor. Será a feiticeira mais bela entre todas as que já vi. Rakal também diz a Mara, que antes de fazer o ritual com o recém-nascido é preciso passar pelo processo de iniciação. Mara pede a Rakal que explique mais sobre como é o processo de iniciação. Rakal então explica a Mara que primeiro deve fazer um voto, um juramento a seus deuses cananeus. Se curvar diante de Mote, Baal e Aserá e todos os deuses cananeus. Rakal então faz uma pergunta para Mara. A pergunta É preciso começar a iniciação. Está disposta? Mara aceita e pede a Rakal pressa. Rakal, por sua vez, pede a Mara que se acalme, pois será necessário sangue, sangue de cabra, para começar o ritual. Pede a Mara que volte na madrugada seguinte. Já na madrugada seguinte, Mara chega ali com um pote, um sangue de cabra em suas mãos. Rakal está cultuando seus deuses e pede a Mara que se concentre e comece a respeitar os deuses, para que eles a aceitem. Mara aponta seu dedo para a tigela que está com sangue e pergunta a Rakal se terá que beber o sangue. Rakal responde Mara dizendo que, na verdade, o sangue não é para beber e, sim, para tomar um banho com ele. Rakal diz que esse sangue irá tirar o seu passado de mulher comum. Depois dele, você estará pronta para ser uma nova pessoa, um novo ser, uma seguidora de morte. Rakal ergue seus braços em direção a uma tina, uma espécie de banheira, muito usada antigamente, e diz. Isso não se trata de um banho, e sim de uma nova Mara. Rakal também explica a Mara que ela terá que se despir totalmente. Para que o sangue entre totalmente em contato com seu corpo, em certo momento, Mara se recusa, diz que não tomará banho com sangue e se vira de costas para Rakal para se retirar. Rakal, então, a convence e diz, conforme-se com a vida medíocre que sua filha vive ao lado do seu marido e com a felicidade de todos os seus inimigos. Mara, escutando aquelas palavras de Rakal, toma a decisão de continuar com o ritual. Já na tina, com seu corpo coberto por algumas flores e folhas, Mara, pede pressa a Rakal. Rakal anda em círculos, anda em volta da tina em que Mara está. Minutos após, Rakal coloca o sangue que estava na tigela, na tina. Mara tampa seus olhos para não ver. Já pela manhã, Rakal e Mara observam Rab, seu filho. Mara pergunta a Rakal se ele já conhece Rab. Rakal responde Mara dizendo que sim. Então, Mara diz a Rakal escolha o bebê dela para usar. Para o meu feitiço, detesto essa mulher desde o primeiro dia em que ela pisou em Israel, por isso que escolheu o bebê dela. Já bem distante dali, Abu entra no quarto das prisioneiras. Com a ajuda de Úrsula, Abu entra no quarto dizendo, Majestades, eu estou aqui para libertá-las. Abu se espanta com o que vê. Vê duas caveiras carregando cada uma em sua cabeça uma coroa. Já em Julgal, Rakal pergunta a Mara se ela sabe onde Rab mora. Mara responde Rakal dizendo que sim. Sabe sim, pois odeia estrangeiros. Rakal lembra a Mara que ele também é um estrangeiro, Mara diz a Rakal. Mas você é diferente, uma exceção. E pergunta a Rakal se o bebê de Rab serve para o ritual. Rakal diz, sim, é perfeito. Temos que roubá-los sem levantar suspeitas. Já em Jerusalém, de longe, a Dona Zedek vê que tem algo errado. Ali no quarto das suas prisioneiras e vai até o quarto e encontra Abu, que está muito assustado, quer dizer a Dona Zedek que as rainhas estão mortas. A Dona Zedek não permite que Abu termine a frase. Abu iria dizer, Majestade, elas estão mortas. Mas é interrompido por a Dona Zedek que diz, Eu sei, elas estão muito bem, são prisioneiras, mas eu as mantenho bem alimentadas e com muito conforto. A Dona Zedek começa a conversar com as caveiras de sua falecida sogra esposa, a Lidiane de Abu, que fica desnorteado tentando entender o que está acontecendo.